Seja bem-vindo ao canal Sandra Ferraz, como vocês viram aí no título do vídeo, eu comprei umas orquídeas e fui enganada. Eu tenho essas grampetes já há bastante tempo, essa daqui foi uma que a minha, uma tia do meu esposo me deu, fiz várias mudas, tem outra com flor lá na frente e essa aqui é aquela grampete cheirinho de uva baixinha e eu tinha vontade de ter das outras cores. Eu estava em um grupo de plantas e vi lá umas fotos de uma que eu vou até deixar a foto aqui pra vocês, uma era essa aqui ó, dessa cor aqui e a outra é dessa cor aqui, uma branca e outra mesclada. A moça me mostrou essas duas fotos, então eu disse eu vou comprar e fui longe, é bem longe onde ela morava, não tô mais nesse grupo, não sei me lembrar o nome da moça, não tenho telefone, mas ela me vendeu duas grampetes, tá no mesmo vaso que ela vendeu, tá aqui ó, mesmo vasinho, eu comprei com esse vasinho aqui, você assistiu o vídeo ela sabe que foi ela, ó, e aqui não troquei de vaso ainda e fiquei aguardando a floração, porque como era uma branca, como vocês viram aí, uma mesclada, eu disse eu não sei qual das duas é a branca e nem com essa mescladinha que é quase um amarelo, mas eu fui bem longe atrás dessas orquídeas e pra minha surpresa uma delas nasceu, a arte floral, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, bem grande até e olha só a cor, nada a ver com a cor que a moça me mostrou, a que a moça me mostrou era branca e a outra era mesclada e olha só, vendo aí? então eu fui enganada, porque eu comprei uma orquídea de uma cor e ela me deu muda de uma outra cor diferente e a outra que eu pensei, eu digo, não, talvez essa aqui ela deve ter se confundido e a outra talvez venha de cor diferente, mas tá aqui a outra, outro botãozinho veio assim, eu digo, essa daqui vai abrir vai ser branca, mas quando abriu a primeira florzinha, olha a cor, é um pouquinho diferente da outra, mas é a mesma cor roxinha, então eu fiquei com as orquídeas todas da mesma cor, que dessas cor aqui eu já tenho então é isso, queria só mostrar pra vocês que é por isso que é bom a gente comprar logo a orquídea com flor ou então ela ter vendido, olha, não sei qual é a cor da floração dessa orquídea se você quiser comprar, eu não tenho identificação da cor, mas ela me deu mandou as fotos, disse qual era a cor e quando comprei não era a cor que eu queria essa daqui é até um pouquinho diferente dessa, que eu ainda não tinha visto mas não é a cor que eu vi nas fotos que ela me mandou, mas tudo bem, né? se tiver agido de má fé, que Deus a abençoe, e se foi por engano, tudo bem, né? mas só um vídeo pequeno pra mostrar pra vocês, que às vezes a gente compra uma coisa e vem outra eu esperei bastante tempo por essas orquídeas, ó pra abrir, quando eu comprei só era um um pezinho aqui, ó, nasceu mais dois, esse aqui também só era um, o tanto que nasceu aí pra poder ela florir então é isso, gente fiquei um pouco triste, porque eu queria, comprei achando que era uma e na verdade é outra, mas tudo bem, são lindas do mesmo jeito, que Deus abençoe quem me vendeu, né? mas não é pra estar fazendo isso com as pessoas, porque eu fui longe, longe, tive que botar aplicativo no celular porque eu não sabia nem o endereço e fui atrás dessas plantinhas mas tudo bem, então é isso, agradeço a vocês que estão assistindo o vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo